Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre tipos de juros. Juros são os rendimentos que se obtêm quando se empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são para o credor uma compensação pelo período em que ele fica sem poder utilizar o dinheiro que foi emprestado. Por outro lado, quem faz o empréstimo terá que pagar um acréscimo pelo valor que foi utilizado ou pelo parcelamento da totalidade do valor. Os juros mais comuns hoje em dia são juros nominal, que é calculado considerando a correção monetária sobre o valor emprestado conforme a inflação do período de vigência de contrato. Juros compostos, que são calculados considerando não apenas o valor principal, mas também os juros obtidos nos períodos anteriores. No cálculo dos juros compostos, o valor de juros obtido em um período é incorporado ao valor do principal do período seguinte. Juros simples, que ao contrário dos juros compostos, considera apenas o valor do principal ou do montante para o cálculo do valor dos juros. Juros de mora, que também são conhecidos como juros de atraso. Esse termo define taxas que são cobradas pelas instituições financeiras no caso de atrasos de pagamento. Também pode ser aplicado em contratos em geral como forma de proteger o prestador do serviço no caso de atrasos. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br. Não deixe de dar um curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!